Oi, gente, tudo bom? Mulher deu vontade de gravar vídeo do nada, então peço que vocês não reparem aqui na minha aparência, porque cheguei da farmácia, tomei um banho, coloquei o pijama, tô pronta pra dormir, só que não, porque eu quero gravar vídeo, né? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser comprinhas de autocuidado, produtos de farmácia e também chegaram alguns itens daquela loja baratinha da Shopee, a Choice, que tá bem viralizada, sabe? Que tem maquiagens, produtos de beleza, tudo baratinho, e aí eu resolvi mostrar pra vocês, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem que eu traga mais, não tem muita coisa não, mas eu vou mostrar logo, deixa teu like, por favor, comenta, compartilha. Vocês já compraram coisinhas dessa loja Choice? Eu até que tô gostando de umas coisinhas que tá chegando pra mim, tá? Vem muita coisa que tá atrasada ainda aí, mas está atrasando por uma boa causa, tá, gente? Ó, primeiro, vou mostrar pra vocês esse shampoo, que é o Xuxinha, dessa marca Baruel, tem 750ml, ele tem um cheirinho super gostoso. Eu já tinha comprado um, na verdade, e hoje eu comprei outro pra lavar os meus pincéis, porque ele tem um cheirinho muito gostoso, gente. Então, quando eu lavo os meus pincéis que eles secam, eu gosto também de borrifar álcool perfumado, fica bem gostosinho, uma delícia. Então, ó, shampoozinho pra lavar os pincéis, né, porque os pincéis tem que ser higienizados, né, pra não dar bactéria. Aí, comprei também na farmácia esse Amasterol aqui, ó, eu queria aquele outro tamanho maiorzinho, só que não tinha desse aqui, que é o de babosa. Tinha aquele branquinho, que eu não lembro do que que é, gente, minha memória tá muito falha, tá? Me perdoem. Mas aí, como tinha esse pequenininho aqui, eu resolvi trazer ele mesmo, porque eu não gosto de ficar sem esse produto, não, porque ele é maravilhoso, gente, ele hidrata o cabelo, que é uma beleza. Falei certo? Hidrata o cabelo, que é uma beleza? É isso mesmo, tá? E eu gosto de levar também pra praia, pra proteger o cabelo, apesar de que agora você tem condições de ir pra praia, né, tá chovendo. Enfim, comprei também esse desodorante aqui, porque tudo que é lugar que a gente anda, tem uma placa luminosa, ou tá na parte de trás dos ônibus, ou no banner, enfim, tá uma propaganda gigantesca desse desodorante aqui da Rosa Selvagem. Vocês já testaram, gente, esse desodorante aqui? Eu queria saber, eu vou testar pra ver se é bom, eu vou falar a verdade aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver até o cheirinho. Eu não usei ele hoje, não. Tem um cheirinho bem gostosinho, mas eu notei que ele é bem, ó, aquoso. Vamos ver, né? Vou testar, vou ver se ele é bom também pra segurar o negócio. Eu não tenho, assim, não sou uma pessoa que eu transpiro muito, nunca tive problema nenhum com desodorante nenhum a respeito disso, sabe? Mas eu vou ver se ele realmente clareia alguma coisa. Aí, comprei também na farmácia esse creme facial aqui, anti-sinais, porque mulher, eu tô gastando muito creme, porque eu fico pegando assim, ó, aí passo aqui, tô com esse costume, tá? Quando eu deito assim, eu passo e começo a fazer massagem. Isso depois de ter aplicado um milhão de coisas na cara, tá? Eu ainda tenho dessas. Aí, comprei esse daqui, que é um anti-sinais, anti-signos, de la edad. Ixi, é um anti-sinais, é porque eu li a parte contrária aqui, ó. Meu Deus do céu, é esse aqui, ó. E ele, ah, o shampoo não lembro quanto que foi, o desodorante foi R$19,90, e esse negocinho aqui parece que foi R$6,00, R$5,90. E esse creme daqui, ó, foi R$96,50. Tá aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu nunca usei esse creminho aqui da Neutrodina, não, mas eu amo os produtos da Neutrodina e resolvi comprar. Aí, ó, é esse aqui. Deixa eu ver até... Cheiro. Cheirinho gostoso. E olha que eu não gosto de produtos skin, que é o perfil sem cheiro, sabe? Mas esse aqui tem um cheirinho até agradável. Vou usar hoje. Pronto de produtos de farmácia. Foi só isso aqui. Aí, agora, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu recebi da Shopee, da loja Choice. Gente, eu recebi essa máscara aqui, ó. Recebi? Não, né? Comprei, chegou. Paguei. Esse aqui, que é pra acne. É uma máscara que contém niacinamida, ácido salicílico e centela. É da China. Vamos ver se é bom. Mas tem uns produtos da China que eu gosto, tá? Que eu já comprei aqui, inclusive, ainda vende na Shopee e que eu preciso indicar pra vocês que eu já gravei vídeo lá faz um tempo já, mostrando os produtinhos. E eu acho que a marca, o nome da marca se chama Laikou. Tá no canal, gente. Eu mostrei, tá? E eu gostei de vários produtinhos dessa marca aí. Achei que é bem bacana. Eu comprei essa máscara aqui, ó. Parece uma máscara de argila, sabe? Deixa eu ver. Ó! O negócio aqui, ó. Vem com a... Gente, eles investem mesmo, assim, nas embalagens dos produtos, né? Às vezes o produto nem lá... Nem lá essa coisa, assim. Mas a embalagem já paga, viu? Bem legalzinho, ó. E não lembro quanto que foi, não. Como eu tô usando o meu celular pra gravar esse vídeo, a imagem talvez não fique nem tão boa porque eu tô na câmera frontal, eu não tenho como ver quanto foi que eu paguei por isso aqui, não. Tá? Aí, chegou uma coisinha muito fofinha que eu não imaginei que fosse tão mini, assim. Mas eu gostei que é mini. Porque dá pra eu carregar na minha necessaire. Porém, eu vou ter que saber se isso aqui vai ser da minha cor, gente. É um corretivo. Agora, olha a proposta desse corretivo. É um azul Tiffany, sabe? Achei chiquetosa a embalagem. Já tirei do plástico pra ver. Aí, ele acompanha essa esponjinha aqui, ó. Que eu não sei se eu vou saber usar. Vou testar. Só que eu tô achando que, mais uma vez, eu comprei a cor errada. Olha a embalagem como é fofa. Deixa eu fazer assim, porque da última vez, né, gente? Eu mostrando pra vocês os negócios tudo estourado. Desculpa, tá? Me perdoem. Desculpa, gente. Como é que a pessoa há mais de 10 anos gravando vídeo não fica atenta a isso? É dessa marca aqui, ó. Kakashou. Cadê? Dá pra ver aqui? Aqui, pronto, agora. Focou, tá vendo? E a cor foi a... Sei não. Tá em chinês aqui, japonês. Sei lá o que que é. Mas eu acho que é 01. Só que eu achei que foi bem escuro. Ó. É um cremezinho, ó. Eita. Olha, ainda tem um espelhinho aqui, ó. Tá com plástico aqui, tá? Que isso? Aí, deixa... Eu vou até testar. Deixa eu pegar só um pouquinho aqui. Gente, vai ficar muito escuro pra mim. Mas aí, quando o corretivo vem muito escuro, eu faço o quê? Putz, grilhei agora. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou ficar com ele todo escuro. Mas, deixa eu pegar aqui um espelhinho que eu trouxe aqui, ó. Eu aplico ele primeiro. Por exemplo, agora eu tô com olheira valendo mesmo. Porque aqui em casa a gente tá com reforma. Eu não tô dormindo direito, né, gente? Então, eu gosto de aplicar ele. E depois eu venho com o corretivo mais claro. Pra uniformizar. Agora sim, gostei da textura, viu? E eu não sou muito fã de corretivo muito cremoso. Não, até que não ficou, não. Escuro, não. Gente, não ficou, não. Olha, ficou legal pro meu tom de pele. Peguei bastante, ó. Deixa eu passar nesse aqui, ó. Será que eu passo mais nesse aqui? Pra ver se vocês conseguem notar. Aí tem um pelo aqui. Eita, agora eu botei muito. Meu Deus do céu. Pronto, vai dar pra notar nada. Porque eu esqueci, agora já vim pra esse outro aqui. Eu gostei da textura do corretivo. Ele não é aquele corretivo mega pesado, mas ele cobre bem. Ah, não, gente. Não vou conseguir passar com essa esponjinha aqui, não. Porque não sentir o produto é complicado. O corretivo, eu consigo passar melhor com a esponjinha, aquela... Aquela outra esponjinha lá que a gente usa pra passar tudo, né? Pó, base. Ou então com o pincel. Ou o dedo mesmo, porque o dedo pra mim é melhor, sabe? Mas essa aqui eu ainda tenho que treinar um pouquinho. Mas olha, não ficou escuro, não. Ficou bacana, né? Só que agora eu vou ficar com a cara esquisita. Porque clareou aqui meus cílios, ó. Tá ótimo. Gostei. Vale a pena ficar com essa cara aqui no vídeo. Gente, é muito fofo. Olha que embalagem linda. Já vou colocando a minha na SC. Agora isso aqui eu vou descartar, tá? Não gostei não. Joga fora. Porque eu não... Acho que eu não vou nem ficar tentando usar. Ó. Ficou bom, tá vendo? Agora o que é que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui. Que eu estava ansiosa, porque eu amo stick. Eu tô nessa pegada, assim, sabe? De maquiagem cremosa. E aí eu comprei esse stick aqui pra usar como contorno. Mas eu não sei se ele é um contorno ou se ele é um blush. E não tem como saber, porque eu não leio o chinês, coreano. Enfim. Esse aqui, ó. Múlti-stick. Ah, dá pra usar assim, ó. Esse aqui. Ele é na cor... Deixa eu ver aqui. 04. E é dessa marca aqui. Deixa eu tirar o plástico aqui da frente pra mostrar pra vocês. Porque, gente, o nome da loja é esse aqui, ó. Choice, tá? E aí é só vocês colocarem. O nomezinho que tá aqui, ó. Ou então coloca lá contorno, stick, bastão. Que dá pra encontrar bem rapidinho. Deixa eu fazer assim. Já gostei da cor. Porque não é frio. Eu prefiro quando é tom quente. Porque não fica acinzentado. Sei nem se eu falei certo. Ai, meu Deus do céu. Ó. Deixa eu passar só um pouquinho aqui pra ver a pigmentação. Era pra eu fazer um vídeo testando essas maquiagens, né? Mas eu tô tão ansiosa pra testar agora também. Eu gosto, assim, dessa corzinha. Porque parece que você pegou sol. E aí você dá um ar bronzeado, sabe? Pronto. Pega um pincelzinho aqui. Dava pra eu espalhar com a mão. E agora vamos ver a espalhabilidade. Desculpa a demora que vai ficar assim. Eu testando. Mas é porque às vezes a pessoa tem curiosidade. Eu mesmo morro de curiosidade. E não aguento esperar a pessoa gravar um vídeo testando um produto de beleza, sabe? Peguei um pincel que não tá ajudando nada, né? Mas... Gente, eu gostei. Gostei porque, como eu disse, ó. A cor fica bem sutil. E dá pra construir camadas. Não coloquei tanto. E parece que você pegou sol. Dá um sombreado bacana. Olha. E como blush também, né? Fica muito bonito, ó. É porque tem uma luz aqui acesa, mulher. Mas não posso nem desligar isso aqui. Porque se eu desligar, ó. Meu Deus do céu, já foi. Então, gostei muito do stick. Adorei. Aí, comprei. Só faltam dois itens. Dois pós faciais. Vamos ver, né? O primeiro que eu comprei foi... Sweet Mint. Esse aqui, ó. Esse pozinho. E deixa eu mostrar a embalagem pra vocês. Comprei na cor 01. Vou ficar parecendo um fantasma. Porque é muito claro. E o que eu achei fofinha... Foi a embalagem, gente. Olha isso, ó. Como eu falei, né? Eles investem bem na embalagem. Olha. Que coisinha mais linda. Deixa eu abrir aqui. Mostra direito. Tem um espelhinho também. Tá com plástico. Por isso que ele tá um pouquinho embaçado assim. Ai, eu não tinha nem percebido. Vem também com a esponjinha aqui, ó. Tá vendo? E o cheiro... É um cheirinho de produto mesmo, assim. Sabe? Sei lá. Não tem o cheiro de pó que a gente costuma comprar. Aquele cheirinho... Cheirinho de pó, sabe? Eu gosto do cheiro de pó de vó. Eu gosto. Confesso. Ele é bem claro. Bem claro mesmo. Mas eu vou passar um pouquinho só pra ver se ele fica fininho. Deixa eu pegar o espelho de novo. Ultra fino, gente. Mega fino. Ó, e eu passei aqui o corretivo, ó. E não acumulou. Tá vendo? Não fica sequinho, sequinho. Mas ele não acumulou. Ponto positivo. Passar aqui um pozinho, ó. Onde eu passei o corretivo. Maravilhoso, gente. Super fininho o pó. Nossa, adorei. Olha. Bem, bem, bem fininho. Eu gosto de pó, assim, que sirva só pra matificar. Eu não gosto de pó que acrescente cor. Pra mim, que acrescente cor, que camufle. Pra mim, o que tem que camuflar é a base, tá? Não é o pó. Porque senão a pele fica um reboco. Eu não gosto. Pronto. O pozinho foi esse. E o próximo foi esse daqui, que foi super baratinho também. Só não gostei de uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Essa marca aqui, ó. Cassie. Eu assisto muito vídeo coreano, tá? Vídeo de maquiagem mesmo. Eu coloco tutorial de maquiagem das coreanas. Aí vai aparecendo uns vídeos muito loucos, assim. Eu vou assistindo. E eu já vi umas meninas mostrando essa marca aqui. Gente. Foi super baratinho esse pó. Ó, vem com a esponjinha. Esponjinha, por sinal. Muito boa. Muito top. Top, gente. Essa esponjinha. Porque a minha esponjinha do pó da Chiseido, que é um dos meus pós preferidos, é exatamente assim. Tem essa qualidade, tá? Não é aquela esponja, assim, dura, seca, sabe? O pozinho. É esse daqui, ó. A única coisa que eu não gostei é que ele não tem espelho. Eu acho que todo pó deveria ter espelho, né? Porque, sei lá, de repente a gente quer se olhar e ficou tão aguado uma coisa, assim, faltando, né? Algo. Enfim. Não dá pra levar pra nenhum lugar, assim, pra você ficar usando, porque você vai se olhar aonde, gente? Sei lá. Ó, a cor é essa aqui. Vamos ver como é que vai ficar na minha pele. Zero dois. Já vou testar. Porque eu não aguento esperar, mulher. Ele parece ser muito fino, porque eu tô pegando pó. Aí, vamos ver, né? Às vezes, não. Eu vou passar já no corretivo, tá? Menina! Muito fino. Eita! Deu bom. Ó, tô tacando pó aqui. Muito mesmo. Muito fininho. Adorei. Lembra aquele corretivo que eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo? Eu não gostei muito, não, tá? Ele fica muito carregado, sei lá, muito pesado. Já esse aqui eu gostei bastante, mesmo sendo cremoso. E olha, eu não sou muito fã de corretivo, assim, cremoso, não. Prefiro aquele mais fluidozinho, sabe? Mas esse daqui, ó, ficou perfeito. O pó... Nem parece que a pessoa tá com maquiagem. E deu uma camuflada boa. Olha. Gostei. Gente, essas foram minhas comprinhas. Vai chegar muita coisa. Comprei muita coisinha pra testar aqui pra vocês. Inclusive, tô testando também lá no Teco Teco, tá? Esses produtinhos que eu tô comprando nessa loja, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, foi bem rapidinho, pouca coisa, né? Mas eu acho que vale a pena, porque às vezes a gente quer comprar uma coisinha na Choice e procura um determinado produto, por exemplo, esse corretivo aqui, menina, procurei no Teco Teco, Tik Tok, tá? Procurei esse bastão aqui. Esse aqui até encontrei uma menina fazendo uma resenha. Mas esse daqui, gente, eu não encontrei ninguém fazendo resenha desse corretivo. E eu tava doida pra comprar ele pela embalagem, porque eu achei muito fofa. Outra coisa também que eu não vejo tanto é o pessoal fazendo resenha, teste, de pó facial compacto. Eu vejo muito pó solto. E eu não sou muito fã de pó solto. Eu só uso alguns, tá? Então, comprei uns pós que são as embalagens, assim. São muito fofinhas. Rosinha. Ai, gente, a coisa mais linda. Quando chegar, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, é isso. Deixa teu joinha. Não esquece, tá? Pra me ajudar. Compartilha, comenta. Ei, gostei, maluca. É isso, meus amores. Se inscreva, ativa o sininho de notificação. E um enorme beijo. Até amanhã. Tchau.